Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e este é o seu programa Skincare em 3 minutos onde eu vou falar sobre essa esponjinha elétrica de limpeza facial. Eu espero muito que vocês gostem. Então gente, antes de começar a falar sobre o nosso vídeo Skincare em 3 minutos, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo para caso você ainda não é inscrito. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Aproveite e já deixa seu curtir também e deixe seu comentário aqui abaixo o que você está achando desse vídeo, a sua opinião. E se por acaso você já usou esse produto também comenta aqui embaixo a sua experiência para que nós possamos ajudar outras pessoas também. Então gente, só tenho 3 minutos para falar desse produto e falo para vocês a minha experiência. Vamos lá! Devei nessa caixinha aqui, bonitinha. Esse aparelhinho, essa esponja, não é uma réplica da Fóreo, né? Que a Fóreo é a original, que é uma empresa que criou uma esponja com pulsações que serve para limpeza e tal. Eu não vou me aprofundar explicando para vocês o que é a Fóreo, porque eu sei o que é, mas eu não tenho ela, nunca testei, então eu não tenho propriedade para falar sobre ela. Então eu vou falar sobre essa esponjinha elétrica aqui, que é uma inspiração na Fóreo, né? A tecnologia que eles usam é a tecnologia de vibração, não é a tecnologia de pulsação, é a de vibração. É um produto chinês, né? E ele vem escrito que é uma esponja elétrica de limpeza facial. Ele é recarregável e vem com esse carregador aqui USB. Eu, desde que eu comprei, vai fazer mais de um mês que eu comprei esse esponj, estou usando todos os dias, eu não precisei recarregar ela ainda. Ela vem aqui com uma proteçãozinha, ó, que é onde você carrega, que depois que você carrega, você tem que fechar, porque você tem que lavar, você tem que molhar essa esponja e não pode entrar água aqui. Então vem com uma proteçãozinha aqui, para que não entre água aqui, onde você pluga o carregador para carregar a sua esponja. Eu paguei em torno de... em torno não, eu paguei R$34,90 nessa esponja. Eu sei que na 25 de março ela custa R$25,00, em torno de R$25,00, mas aqui em São Bairado, eu achei ela por R$39,90 e super amei esse preço. Então ela liga assim, gente, ó, tem uma luzinha aqui, quando você liga ela pisca, desliga e liga. Aí aqui tem os botãozinhos de mais e de menos, ó, se vocês estão dando para ouvir o barulhinho aqui, ó, se eu apertar ela vai vibrar mais, vibrando, ó. Se eu diminuir, ela vai diminuir a vibração. E eu vou compartilhar com vocês como que eu uso a minha esponja no dia a dia, tá bom? Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês como que eu limpo o meu rosto com essa esponjinha elétrica, né, que é a expiração na fóreo. Olha, é bem paciozinha essa parte aqui, que é a parte, inclusive, que eu mais uso. E essa parte aqui já é uma partezinha mais rígida, sabe? Dificilmente eu uso, quase nunca uso essa parte. Geralmente eu só uso essa parte mesmo e essa daqui, que é para chegar nos cantinhos, tá? Agora eu vou tirar minha maquiagem primeiro, vou usar esse lencinho da Neutrodina. Pronto, gente, agora eu já tirei a maquiagem com aquele lencinho. Eu vou umedecer meu rosto, tá bom? Agora eu vou umedecer a esponjinha também. Ela está umedecida, agora eu vou pegar o meu sabonete facial e vou colocar aqui, ó, direto nela. Eu ligo e coloco no máximo, que eu sempre gosto de colocar no máximo. E vou passando no meu rosto. Eu não gosto de passar nessa parte do olho, gente, que é uma parte muito sensível do nosso rosto. Então eu só passo, não passo nessa parte do olho, só passo aqui, na nariz, aqui em volta e no resto do rosto. No olho, na região dos olhos, não. Nenhum tipo de sabão é legal você passar na parte dos olhos. E vou tirando toda a sujeirinha, ó. Desligo ela, ó. Aqui dá pra ver que tá com a espuma com sujeira ainda. Mesmo tirando o excesso de sujeira do meu rosto. De base, de maquiagem com lencinho, ainda sai sujeira na espuma da esponja. Aí eu lavo ela, eu tô lavando ela agora. E depois eu seco e guardo. Agora eu vou enxaguar meu rosto. Gente, a sensação que eu tenho é que minha pele tá muito macia. E dá pra ver aqui nítido que minha pele está muito limpa. Não sei se tá dando pra ver aí na câmera, mas minha pele está muito limpa. E o que eu senti com essa esponja, faz um mês que eu tô usando, é como eu falei pra vocês na introdução do vídeo. Faz um mês que eu tô usando e eu percebi que tá limpando bastante essa região. A região do nariz e essa região aqui. Que é a região dos poros, né? Ela tá limpando bastante. E eu tô amando isso. Então, gente, deu pra perceber, né? E com esse videozinho curtinho que eu vou saber pra vocês como que eu uso a minha esponjinha. Que eu super amei. Foi um super investimento. Eu tenho certeza que vale super a pena. Que não pode comprar. Que não quer desembolsar um valor de 800, 900 reais numa fóreo. Essa aqui é uma boa opção. É uma boa saída pra quem quer um aparelho de limpeza mais profunda na pele, sabe? Eu percebo que quando eu uso, meus poros ficam menorzinhos. A limpeza da pele fica muito mais completa. Eu tenho aquela sensação de pele limpa mesmo. Fiquei só com os dedos e o sabonete. Com essa esponjinha, eu tenho a sensação de que a limpeza foi realmente completa, assim, na pele. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo nos seus comentários o que vocês acharam desse vídeo. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.